O que é que ele não foi confirmado? Disseram que eles confirmaram que eles já bateram? Não, ele disse que não estava confirmado que ele é coido. O que? Ele tem um cartão de saúde pequeno. Ele tem um cartão de saúde pequeno, não é? Leve ele tem um cartão de saúde pequeno. Você tem um cartão de saúde pequeno aqui. Ele tem um cartão de saúde pequeno. E no final. Até mais. Tem um cartão de saúde pequeno. Alô, tudo bem? Alô. Alô? Alô? Ah sim, boa noite, tudo bem? Então, a vieja foi boa. Pois, pois, pois. Chegou a te fazer aquela coisa, o pit-borping. Ah é?